Olha só, bem legal essa pergunta aqui, apareceu bastante. Eu gosto também de selecionar umas que se repetem, tá? Porque vocês querem ouvir, né? Meu intestino não funciona direito, mesmo comendo certinho e bebendo 3 litros de água. Daí ela até continuou falando que tem comido tudo certinho, tem tomado 600ml de água pela manhã. Já é como assim que é isso? Eu tenho um áudio lá no Telegram que eu falo do benefício de beber água pela manhã, em jejum. 600ml, tá bom? Aí você vai lá no grupo do Telegram e você ouve. Vamos falar sobre isso? Vocês perguntam muito, tem muita dúvida e tem muita gente que sofre realmente de prisão de ventre, com dificuldade de ir ao banheiro, né? Fazer o número 2. Seguinte, minhas amores, deixa eu primeiro falar uma coisa pra vocês. Prisão de ventre de verdade, que nem ela falou, meu intestino não funciona direito. O que é não funcionar direito, tá bom? O ideal é ir todo dia ao banheiro? Sim. Mas cada corpo é um corpo, pra gente ver como o nosso organismo é único. Cada organismo reage e responde de uma forma. Essa mora específica, eu sei que ela tá comendo comida de verdade, que ela emagreceu bastante, só não me deu uns 15 quilos. Eu acho que foi isso. Ou seja, ela reduziu muito a quantidade de comida dela. Então, às vezes a quantidade de fezes não vai ser a mesma. Vocês sabiam? O que que é prisão de ventre? O que que é não funcionar o intestino? É o seguinte, você ter vontade de ir ao banheiro e não conseguir. Você tem dor quando você vai ao banheiro. Você chega a sangrar em casos piores, tá bom? Então, isso é dificuldade de ir ao banheiro. Agora, se você vai um dia, no outro não. Ou até dois dias não. E no outro dia, quando você for normal, tranquilo, sem dor, o seu intestino está funcionando muito bem. Tá bom? Então, não fiquem com essa neura. É bom ir todos os dias, é. Mas não quer dizer que está errado. Se você não tem dor, se você, quando tem vontade, vai de forma tranquila, está tudo certo. Tá bom? Então, agora vamos ver quem realmente tem problema. Quem realmente tem o intestino preso. Como melhorar. Isso é muito importante, minhas amoras. Porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Tem, inclusive, neurônios no nosso intestino. Vocês já ouviram aquela expressão, se eu estou enfesada. A pessoa está enfesada. Ela está com tanta raiva. Enfesada é uma quantidade enorme de fezes. É, e por quê? Isso causa uma irritação enorme, de verdade. Então, é um problema. A pessoa afeta o seu emocional por conta disso. Tá bom? Então, como que a gente melhora? Primeiro, primeiro ponto muito importante. Ingestão de água. Sim. Se você tem dor ao banheiro, as suas fezes estão muito ressecadas. E o que vai melhorar é a ingestão de água. Tá bom? Quanto? Pega o seu peso e multiplica por 35. Então, é 35 ml por quilo do seu peso. Então, se você tem... Deixa eu pegar a calculadora aqui. Se você tem... 80 quilos, por exemplo. Você pega 80 vezes 35. Dois litros e oitocentos. Esse é o que você deve tomar no dia. Tá bom? Muito importante. Me dá mau humor, né? Pois é, você está falando. É. Nossa, Maria. Vou quatro vezes ao dia. Ô, mulher. Que maravilha. Segundo, minhas amoras. Ingestão de fibras. E da onde que a gente encontra as fibras? Na comida de verdade. Naquilo que tem na natureza. Olha que coisa linda. Nos vegetais, nos legumes, nas frutas, nas folhas verdes. Olha que incrível. Tá bom? Então, tem que aumentar a ingestão de fibras. Isso é muito importante. Agora, deixa eu falar do terceiro item muito importante. Probióticos e pré-bióticos. Pré-bióticos. O que que é isso, Jé? Por exemplo, probióticos. Pro significa a favor, né? Junto, lutar junto a favor. E bios é vida. Então, probióticos, eles ajudam a vida que tem aí dentro do seu intestino. Os bichinhos do bem, dentro do nosso intestino. Então, os probióticos, eles ajudam esses bichinhos. E tem muitas pessoas que têm deficiência de probióticos. Por quê? Talvez tomou muito antibiótico. Ou seja, é antibiótico. Ele acaba destruindo esses bichinhos bons. Então, por conta disso. Ou seja, porque tem uma alimentação muito ruim. De muitos industrializados. Então, precisaria repor esses probióticos. O que que são os probióticos? Kefir, kombucha. Maravilhoso. Ótimas opções. Teve uma época que eu alimentava. Que eu criava o meu kefir tão lindo. Eu chamava ele de kefir. É, com tanto amor. Eu amava o kefir. Amava. É muito bom. Só que daí eu cansei de cuidar. Congelei eles. Tadinhos. Tá ali congelado. Tá ali. Daqui a pouco eu pego de volta. Porque é muito bom. Tá? É muito bom. Faz muito bem pro intestino. Tá bom? Então, isso são probióticos. E os prebióticos. São as fibras. Fibras adicionais. Não essas que estão nos legumes, vegetais, nas frutas. Você pode adicionar ainda fibra. E quais duas fibras fáceis de encontrar e que ajudam muito? Psílium. E por que que eu tô entrando bem nessa pergunta, tá? Porque teve várias perguntas. Inclusive teve pergunta do psílium. Então, agora eu tô fazendo, aproveitando pra falar tudo aqui. Tá bom? Psílio é maravilhoso. O psílio você encontra em... Só um pouquinho. Nai, eu usava... Qual leite você usava pro kefir? Eu usava o leite de pacotinho. Aquele leite que fica na geladeira. Aquele leite que estraga em dois dias. Era esse leite que eu usava no kefir. Então, eu já comprava os leites de pacotinho. E eu congelava de 500 em 500 ml. Eu já colocava num plastiquinho bem limpinho. De meio, meio litro. E congelava. Então, era... Porque estraga super rápido esse leite, né? Pra não ter que ficar indo no mercado toda hora. Então, eu congelava. Então, um dia à noite eu sempre tirava, descongelava na geladeira. E eu usava pra fazer o kefir. É maravilhoso. Eu tenho que voltar a fazer. Tá. Psílio. Psílio vocês encontram em lojas de produtos naturais. É praticamente fibra pura, tá? Como tomar o psílio? O psílio você deve ingerir em jejum. Ah, só. Pega o copinho, bota um dedinho de água. Bem pouquinho. E uma colherinha de chá de psílio. E toma em seguida. Porque ele incha muito rápido, tá? Então, toma em seguida. Em jejum. E assim, ó. Minhas amoras. Como tudo na nossa vida. Você não adianta ficar tomando psílio em três dias. Falar, ah, não funcionou. Eu vou parar de tomar. Nosso corpo, ele demora pra se acostumar com as coisas novas. Então, você tem que fazer aí, ó. Por umas duas semanas. E depois, e tomar sempre. Tá bom? Ou até colocar em cima de uma mãozinha. O psílio é maravilhoso. E outro pré-biótico incrível é a biomassa de banana verde. Tá? Sensacional pro funcionamento do intestino. Ela é um pouquinho mais trabalhosa de fazer, né? Confesso que eu fiz uma vez só. Tá? Mas tem gente que já pegou a prática aí. Faz direto e congela e tudo mais. Coloca no YouTube aí como que faz. Que é uma ótima opção. E minhas amoras. Deixa eu falar do quarto passo sobre o intestino. Que é um dos mais importantes. Que é que as pessoas não param pra prestar atenção. Olhem só, minhas lindas. É a biomecânica da evacuação. Como assim, Jé? Que que é isso? Que que é biomecânica, né? O nosso corpo é tão perfeito. Tão perfeito. Que assim, tudo tem um porquê. Só que, infelizmente, a gente estragou muita coisa. A gente deixa de fazer muita coisa que era natural. Que a gente deveria fazer. A gente ingere muita coisa que não é natural. Que o nosso corpo nem sabe identificar como comida. E a gente come. E o que que é a biomecânica da evacuação? Como é que a gente foi feito? E as mulheres, principalmente. Como que a mulher foi feita pra fazer xixi e pra fazer cocô? De cócoras. Não é, não é, não existia vaso sanitário. Então, o nosso corpo foi feito pra, durante o dia inteiro, fazer esse movimento de ficar de cócoras. Né? Quando não existia banheiro, vaso sanitário. Toda vez que a mulher ia fazer xixi, ela ficava de cócoras. Então, quantas vezes no dia fazia esse movimento? E, principalmente, pra fazer cocô, número dois. E por quê? Porque esse movimento de ficar de cócoras faz com que você atendida ao banheiro. É a mesma coisa você tentar evacuar deitada na cama de barriga pra baixo. Não é que você tem problema de evacuar. É porque não é certo, assim. Não é essa mecânica. Então, percebe que a gente não faz mais esse movimento durante o dia inteiro? O que que eu faço? Fabi, vou comprar um pinico. O que que eu faço, Fabi? Eu faço isso. Todo dia de manhã, quando eu tô tomando meu 600ml de água, eu fico de cócoras. O meu marido tá acostumado. Ele se mata de rir. Toda hora que eu lembro, eu paro um pouquinho, eu fico de cócoras. Se ele tá no computador dele e me chama pra... Amor, eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou do lado dele, eu fico de cócoras. Eu faço esse movimento o tempo todo. Isso é muito importante. Mas, ai, Jé, não lembro de ficar de cócoras. Como que eu posso fazer? Toda vez que você for ao banheiro e até fazer o xixi, pega o lixinho e bota na frente e sobe os seus pés. Você vai começar a fazer esse movimento toda vez que for ao banheiro. Coloca o pé em cima do lixinho. Tanto pra fazer xixi, quanto pra fazer cocô. Tá bom? E até na cadeira, ó. De vez em quando eu faço assim, ó. De vez em quando. Vocês percebem que daí por isso que a gente... Porque a gente não faz como é pra fazer. Fica sentado o dia inteiro, come errado. E aí dá esse monte de problema. E é tão simples. Vocês vão ver. O ficar de cócoras é sensacional. Sensacional. Dá vontade de ir na hora no banheiro. Tá bom? Então, assim... Tá travando no YouTube, Marli? No YouTube, no Instagram, tá bom. Tá, minhas amoras? Mas como eu falei pra vocês. Nada é de um dia pro outro. É fazer. É fazer sempre. É colocar no seu dia a dia. Eu nem penso mais quando eu vejo... Ah, Sophie. Quando eu vejo, já tô de cócoras ali. Vários dias. Várias horas do dia. É muito importante essa biomecânica do nosso corpo. Tá bom? Ó, eu tenho um banquinho no banheiro. Maravilhoso, Marli. E quem não tem um banquinho, pega o lixinho. Assim, ó. E pra não esquecer, coloca um bilhete bem na frente. Um papel ali. Na frente do vaso sanitário. Que você senta, você vai olhar. Pegar o lixinho. Pega o lixinho, coloca na frente. Sobe um pouquinho. Ai, já. Mas eu faço xixi em 10 segundos. Espera mais um minutinho. Fica ali um pouquinho. Vale a pena. Vale a pena. Seu intestino agradece. Tá bom, minhas lindas? Eu quis. Eu sei que eu me estendi bastante nessa pergunta. Mas é porque o bom funcionamento do intestino, ele é muito importante. Ele é essencial pra uma vida saudável. Tá bom? Até pra absorção dos nutrientes. É tudo. Nosso intestino é tudo. Então, eu quis dar uma resposta bem completa. Porque aí, assim, vocês já sabem. Vocês vão estar feras em intestino.